E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Logad aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Sem problema, picuda nos abudios e a revolta da Viena. Amor, 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 amor. Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Se é recuso, boa noite, agora sofre um arrepimão de atraso. Cê tá bem depois desse desafio? É sério por aqui, meu mano, cê nem é aliado. Se é recuso, boa noite, noite é boa, cê amassado. Enquanto, na moral, meu mano tá bacana. Infelizmente o Lucão não leva a casa na cama. Por que cê tá rimando dentro da bolinha? E aí, Prado, bom dia, cê curtiu minha nova bolinha. Não, tá mais é sangue frio. Prado, como cê tá depois desse desafio? Pai, que eu tô tranquilo, calmo, que já te tem. Me conta, moce, como é que tá na UTI? Então fica pra você, coloca na estante pra conseguir aprender. Pega um pouquinho, o porcento da minha essência. Pega um pote pra você, tá me sorvendo inteligente. Aí, meu amorão, faz a revocação. Por isso que eu me joguei na rima e no mudão. É sério, eu faço rep com a emoção. Toca a cabeça na minha estante, é termo de consolação. Pai, hoje não vai ter fogo pra tu. Nós é a dona UERTE, DEST, Norte e Sul. Tá ligado? Agora você pomou no cu, cê se jogou no mudão. Vai pomar o dedo, Raul. O mundo é do Raul, então quer a minha vitória. Ei, cê negou com boa noite, agora eu vou entrando no caminho. Vou te mostrando que minha paz se cê morre sozinho. Sabe por que que cê morre sozinho? Barra de Zona Norte, mas na Norte eu só conheço o Renanzinho. Enquanto você vai tomar porrada, agora eu vou te amassando. Na sua caminhada, eu sei que sou apontado. Eu sei que eu sou julgado, mas só ganhou colisão. Porque o esvaique era jurado. E fico quietinho, voltando no prado. E agora ele entra me empolgado, mas você não vai passar de um frustrado. Eu vou te amassar, mas vem cá porque eu sou verdadeiro. Eu não me sinto atacado, fala do Renan, ele é meu parceiro. Você não colou na Norte, GFP. Você não colou na Norte, já de perigo. Eu colrei na Norte, do R&J. Bate você e todos os seus amigos. Eu vou te amassar, mas eu vou te amassar. Você não vai chorar, mas eu não vai ficar sem você. Você não colou lá em Paulo até que me bateu. Inverno e mente, isso é mentira. Isso nunca que aconteceu. E quando eu vou mostrando, só te mostro que eu prospero. Bate no tanquinho, no coliseu. Toda vez que se abraçou, pode dar dois a zero. Blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Desculpa de quem tá perdendo a batalha e não sabe quanto vai chorar. Vai, vai, vai. Se bote no seu lugar. Bota uma rima na mesa, quem sabe assim sabe trocar. Hoje tá rimando, tá mostrando talento. Caraca, Johnny, pensei que o Prado ainda tava aqui dentro. Vem, caralho, vem, caralho. Vem, caralho. Vem, caralho. Vem, caralho. Vem, caralho. Vem, caralho. Bordo no peso, crescimento, vem regime. Tá no bolso aqui do Johnny e no bolso do teu time. Não, pera um pouco, o que que aconteceu? Sua rima no bolso, quer falar de bolso? Depois do desastre, cê conhece o meu. E aí, Johnny, o seu bolso tá da hora. Só desculpa esse nerd. Aproveita, pega o mic da mão dele, que sua filha já me tiram com o sério. Amor, 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 amor. Eu conheci teu bolso, agora eu sei porque é vazio. Enquanto, na moral, o espanto tá tristeza. Seu bolso é vazio pra combinar com a tua cabeça. Você já passou aqui dentro, você tá sabendo? Melhor se dar uma segurada, porque cê não sabe o que tá acontecendo. Fala, 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 fica falando que você é uma piada. Fala enquanto eu tô rimando, porque na sua vez, sem o rim não foi nada. O mic tinha oito bala no pente. Não ia tirar de uma vez. Sempre é gay, você sabe que agora você que é repetente. Na primeira foi o Gomes, na segunda é o Johnny. Mas o que eu faço, meu mano vai, já usei o talento. Esse é o argumento, chamo Sherlock Holmes. Devem ver, manda a busca. Porque aqui você nunca vai arrumar. Por isso que se você me ganhar, nós formar juntas. Cê sabe que seu brilho, eu nem vim pra ofuscar. E tem mais duas. Tô nas ruas, de uns dias que eu colo em batalha. Cê sabe, meu mano, não tem montro falha. Na minha caminhada, em quebrei em batalha. O Apolo quer me desafiar, quer tentar contra mim improvisado. Esse mano tá igual o Big Mike, quer desafiar pra poder sair amassado. Manda logo o JP, pra poder acabar com esses planos, batir no pingão. Bato na pano o JP, bato logo os campeões da 5 anos. Por quê? Pelo amor de Deus, meu mano, eu faço o meu improvisado. Eu não tô conseguindo enxergar o seu talento, porque cê me viu com o olho fechado. Pelo amor de Deus, japonês. Pelo amor de Deus, na moral, sem garotinha. Ô, Zé Cristiano do Paraguai, vai cantar a tal irmã, cantar a sobrinha. Ele vai matar o Apolo, ele vai matar o Bigão, vai matar o JP, ó que extraordinário. Não vou matar só o Johnny, mas quem anão, não tem o trio, campeão, aniversário. Pelo amor de Deus, japonês. Aê, aê, pode rimar, eu vou rimar, meu mano. E se você quiser, eu vou rimar bastante. Tudo bem, eu não me abalo com uma rima. Eu sou o Apolo, não sei levar uma pante. Mas é do Ame, em toda a batalha, os caras querem citar até o nome do Cante. Então eu vou viajar pro Rio de Janeiro, buscar o Orochica, nem o T-T, irá ser mais interessante. Ô, 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 ô. E porra de terra, não precisa de grito mal, porque agora eu vim pra poder executar um vacilão. Porque até sabe que a China é forte, 11 repetidas, e suas quatro rimas foram Orochica. Aê, NQC, eu tô com o 3G, tá tudo bem, tão bravo, o nível dos ODG. Aê, quem tá gravando é o vídeo, cê mata vacilão, aê, Johnny, não comete suicídio. Cara de vacilação, meu mano, que eu sou incrível. Pra aumentar, não é ou pra aumentar, a voz aumenta o nível. Vou falar pra tu, meu mano, vai tomar no cu. Já põe no caralho, vai comer um peixe cru. Eu vou comer um peixe cru, tá tudo bem, meu mano, eu vou da noite até a sul. Mas eu sou japonês, o MC, só que hoje nem é rodízio de peixe, é rodízio de frio. Sou MC Johnny, se o FIFO seu, Geraldo vai ficar com fome. Geraldo vai ficar com o seu, eu quero muito fraco. Viva dentro do nosso, eu vou passada no parado. Sério mesmo, cê já tá até bagunçado. Eu fiquei pensando como cê vai ganhar improvisado. Porque você tá com a cara de quem vai ser amassado. Juro, né, porra, você queria apanhar pro prado. Mas fica tranquilo que o prado foi eliminado. Então, mas tá tranquilo, papai outro favelado. Porque não adianta ficar com essa cara de boy. Que seu corpo vai parar lá em Niterói. Na bala, em Niterói, eu me concentro. Sabe muito bem, que sua mente eu adentro. Sabe tudo aqui, eu tô adentro. Olha quem me fala que eu tô alaçado. Johnny, cara, pra dentro. Vai! Vou parar em Niterói, não pivete. Eu vou lá na batalha com o cut ao kit. Não, kit e peste. Aê! Se eu brinde cantando beat, eu vou bater montando. E de SP até Nikit. Minha cara é amassada, essa eu nunca escutei. Caraca, ainda bem que isso eu já sei. Porque cê sabe como é que é, meu mano. Pegaia pra dentro, que é ladrinho esquivando. Essa você nunca escutou? Sem maldade, speedball, speedball. Uma grande novidade. Aê! Você não anima, viu como que cê tá perdendo com a própria rima? Que própria rima não manda, deixa eu te falar. Novidade é você conseguir rimar devagar. A novidade é que na função, é que o Che Aida não falou que cê é o maior campeão. Eu sou o maior campeão. Chega o mano, vou fazer uma improvisação. Pode fazer um canto e te arrebenta. Eu rimei devagar e te batei na marcha lenta. Esse é o proceder, mas tá lenta, combinou com você. Meu mano, eu mando o show. Tô transado, fuma no fone, é fácil fazer de me de fogo. Seu garimbo. Mano, eu tô de improvisação. Para de meter essa, Johnny. Você nem tem mais pulmão. Sabe, mano, o campo é do gatilho. Eu transmo, ganho batalha, ainda tenho dois filhos. Por favor, eu não vou pra desligar. O mouse que você conhece é o do computador. É o M.G. que é praude. Ai, ele acha que é M.C. O perante o beiraba, agora acaba. Pega o Uber, vai embora daqui. Pega o Uber aqui, eu vou embora daqui. Mas antes de eu ir embora lá fora, eu tenho 99 Punchline pra matar esse M.C. E aí, eu tô ligado, eu tô ligado, que esse é o round. Vamos lá, eu tô ligado, que esse é o round. Meu Uber é de grau, só porque eu tenho vouch. Tudo bem, meu mano, mas você não tá ligado com suas imagens. E aí, eu tô ligado com sua vida. E não deixa para depois E isso acontece que vem em 94 E também não vai ser desde 2020 E tem medo ouviu Em 94 teve a Copa pro Brasil Em 2022 a pro nacional de São Paulo E aí Mas você virou a Bandiná Prevendo o futuro pra com a cigarra pra grito Na verdade você nunca vai arrumar nada Se for um cantifor no seu lugar eu acredito São Paulo, Raquel Nacional São Paulo vai chegar no final É o que todos eles sempre falam Mas todos jogam nesse foco no final Toma um pau Então vamos ver o que vai acontecer Então vamos deixar anotado Não, eu tô só Bandiná Mas eu sei o meu sonho Isso é que eu sou predestinado Talvez se um cantifor Aí ele seria um humano Já vamos ver o Rio de Janeiro Se eu... Ah, peraí Nesse estilo tá faltando Porra, vai acontecer É que fraco Você é fraco Eu não sei nem o que eu vou encaixar Mas eu tô vendo que você tá tendo Até me intimidar Sendo que eu vejo medo no seu olhar Não posso fazer muito mais que rima Muito mais que improvida Só por isso Devozinha tá nessa matina Ela sempre muda o clima Você é gordinho ou eu sou gordona Tão bozão de gelatina? Faz favor Não vem me forjar com esse papinho Que eu sou o hip hop Eu mantenho no meu carrinho Cê tá ligado Que minha rima é bem ligeira Rima sério comigo Que aqui não tem brincadeira Além da boca do que eu vou te explicar Finalidade no seu medo Beijo no olhar Vou te ensinar Ou parte da barra funda Que o mundo é grande E nos gira em torno da sua bunda Que rima linda Você falou que aqui não é brincadeira Pois contra a devilzinha a sua rima tá a puta Que puta hipocrisia desse MC Como não é brincadeira se eu sou nevinha Essa montanha russa Faz favor Não é que essa brincadeirinha Vou batendo em você ou acabo com a devilzinha Que rima linda O prato fez instrumental A sua ela linda mesmo Então tenta fazer uma igual Eu vou te copiar Por isso que até não chega para se expressar Fazer uma igual eu sou potente Olha o meu físico Olha o que eu faço Mas de prata e de fé Já bom Mas tudo o que cê fala é do seu físico Eu não consegui ver você no seu eu lírico Ô amigona Desde aqui você sai morto Entendi que nada a gente torna o seu porco Ele mandou a mesma rima Ele mandou a mesma rima E é da vida epigrido Que puta hipocrisia Por isso a cultura é Você não entende A cultura é estreita Na próxima deve eu dei Eu mando a mesma rima Aí eu sou no cruzão Aí cê fala da puta Tá ligado eu falei sem maldade Mas três vezes E todo mundo percebeu Vai tá tranquilo Eu vou fazendo o seguinte Sempre alega Que enquanto falo Você perdeu E agora meu parceiro Alguém te matou Na batida E tem que dizer O culpado não sou eu E agora você vai perder Pra mim Porque você nunca foi um MC E eu venho calmo Na batida Tá ligado Que a rima é desferida E eu tô pronto a desferir E agora não vai ter como você passar Porque eu me conto Pra te diminuir Cê alugou um AP Só que foi no prédio errado A vizinhança do barulho E não vai te deixar dormindo Não briga que passe Maldado de mim Você não vai passar Vai te batendo No passo a passo Cê falou Que matar o prato Era tarefa fácil Foi o erro De quem te contratou Porque agora cê tomou um burro Aqui no prefácio Deram uma tarefa fácil Só que pra um mercenário Que é burro Fica bem que eu morrer Sem maldade Você já vai perder Sem maldade Tá ligado Que eu vou fazendo De R.A.P Cê alugou um AP Dentro da minha mente Tá ligado Que eu envolvido E a cobrança do aluguel É as três da aldeia Que cê pede seguido E eu não gostava O meu rito E o meu rito Eu também tenho um molão Pra te falar Te ataca Sua rima vale ouro Mas ainda é uma barata Então eu vou mostrar Que a rima é tectônica E acabam com a barata Num pique da bomba atômica Num pique Da bomba atômica nada Barata fraca Igual você Morre na chinelada Mas depois não Vai voltar junto de quebrada Vem tranquilo Que suas rimas valem lata Mas se eu for barata truta Eu só vivo me escondendo E se eu ficar debaixo Do armário Cê fica tremendo Que eu não sei Então não corre não Porque o bagulho é louco E nós vive a improvisação E uma barata que nem essa Nada amedratadora Amedrontadora Eu sou a barata voadora Você não precisa Mas tem que papilom A noite de boca Se eu for Se eu chego você corra Demorou parceiro Mas eu faço de R a B Pedindo o terceiro Não vai ter pra onde cê correr Se a barata voadora Só lamento Tomou uma voadora Sai voando daqui Que ainda dá tempo Não dá tempo de correr A vitória O que define um campeão É toda essa trajetória Por isso tu se enganou Aqui meu bem Se tu ganhar Sou campeão Igual da vitória Minha também Eu sei que é sua vitória Só que a rima Cê não acha Caminhada A polícia paga Com bala de borracha Então eu tô no campo Pra eles muita treta Vem com bala de borracha Ronaldinho é só caneta Vai ter favor Que o bagulho improvisado Quer saber mais Que eu do Ronaldinho Ele é do meu estado Só fala de PM Do nada aliado Tá sabendo demais Acho que é um policial disfarçado Eu tô um policial disfarçado Então vamo assim Então vamo assim Rimas em 3, 2, 1 Eu sou um policial disfarçado Toma paz advogado Que é a policial sazino Tá preso Tá enjaulado Pois essa que é a cena Eles nos fazem refém Se eles podem matar nós Mas vai matar eles também Não vai matar também Demorou na disciplina Mas o freestyle é cultura Combate só com rima Por isso que a gente faz trilha sonora Tiraram nós da praça E olha onde a gente tá agora Olha onde nós tá agora Olha onde a gente tá agora Não vai ter ponto final Quando eu falei de matar Pode acabar a moral Não importa se é praça Ou o palco Nobra-pima Os meninos do underground Faz a vibe subir pra cima A vibe subir pra cima Por isso eu não me rebaixo A vibe sobe pra cima Mas tua alma desce pra paz Cê fala de mata A moral O tempo inteiro Camar dessa cultura Tem que me matar primeiro Onde que você e toda a sua gang Que você tá batendo de frente É o porreio do sangue Mano, hoje o que vai jogar sangue Vou acabar pro trinque Só de cacar Eu vou pular na roda Onde que você Eu rimo na rima Então não pode mandar rima Eu tenho designa E meu mano, esse é a clima Eu desde que eu quiser Cê vai ficar frustrado Você vai assistir Minha vitória aí debaixo Essa é a minha parada Vai se fuder Você não é roubidão Você não vai lá derrubir Eu falo na moral Eu não sei se fuder Só eu tô olhando daqui Que você fica maior que eu Tá ligado? É pose de quebrada Vai ser pose de quebrada Isso é pose de quebrada Você é o arrombado Vai tomar no cu Mas só você que é favelado Vai tomar no meu cu Vai pro fundo do poço Sai do sangue que tá livre E você tem o puto no bolso Ah, coitado Quer que eu pague o seu Uber Também, meu aliado Você tá ligado De você, né, cria Pula também Só que uns inventam Outros copia Não, não Você foi o primeiro Sem maldade Você é rima pro dinheiro Não pago o cara não Cê tá fudido Não valorizo Quem paga Quem paga cada um Eu remodelo pro dinheiro Tá de brincadeira Cê acha o quê? Que gratidão tá enchendo Minha teladeira Tem vamo surra, rapaz É vamo pro dinheiro Eu tenho dois filhos pra criar Tem dois filhos pra criar? Então vai na missão Cê enche teladeira Eu enche o coração Sabe por que que eu sinto fomento? Eu passo morre com fome Quero do que eu morro sonho Cê não vai morrer com fome Eu tenho Johnny MC Se eu existir Você vai continuar a ti Porque cê sabe Cê também é que esse bagulho assim Se eu tivesse o tempo Que elas sabem dividir Bota o dedo do que parte Você pensa realmente Que você é um adversário forte A verdade é não ir crua Quantas batalhas tem quem? Porque eu trabalho na rua É um fome que eu sou no fome Isso é algo por isso Que aprendi a atirar Mas não sei vontade Eu provo que minha rima é brava Bate escada Bota que é ovo Quem vai limpar o resto Salve alvo Pode ser ovo ou ovo Pode ser ovo ou ovo Pode ser ovo ou ovo Não adianta Quem fica pra limpar as lambanças Quem faz é nóis É o hip hop Cê não deve Bota a vida parceiro Não vim pra arrumar nada mesmo Cê acha que é o gangueiro Eu sou o pique bagunceiro Cê manda de camarada A lambança já tá no hip hop De miliano Desde os MC que paga De agressão De mulher e os amigos Passa pano Eu estou mesmo Que eu vou te batendo Eu sou como um padrão de veranda Você apoia a lambança Então sou venite Te limpei com flor e preta Quem é gris de mina Toma já se quase um quino E pire Não chega aí E manda perto Nós amamos Amanhã É já que quatro rimas Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh